Pode ser Quem? Ah, agora o teclado parou Eita Hoje tá bom pra jogar Quando não é o teclado é o mouse Quando não é o mouse é É o jogo Quando não é o jogo É o jogo Acabou a bala Acabou a bala Eu não me lembro não Ah Essa não tem record não? Aqui não? Não Pois é que eu peguei aqui tem Acabou a bala Aham Outra É Olha Tem record não Ela faz isso aqui Não abre assim É bem pouco Ela não sai e volta não Diga ai Aonde é mesmo? Você quer que eu tenha Aonde é? Não Não, eu 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 não Aqui é o paraíso Tem dois caras que estão indo aqui 3, 4, 5, aí está a nós Nós vamos morrer Tá cheio de carinha aqui Vamos para aqui Vamos para aqui Vamos para aqui Nossa eu vou Não Eu vou ver se eu Eu vou pegar alguma coisa aqui E cai fora o lixeiro aí você mandou, você está me mandando daqui se ficar aqui vai morrer bora caramba caramba quantos caras tem ali pode ficar aqui é, vamos pegar alguma coisa vai embora nem pense no azeite pega o negócio e cai fora cadê o carro isso é carro serve vai 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 carro do porro, bora acelera abre são nozes fofuro fofuro você botava a cozininha é sério isso? é sério isso? nossa nós estamos aqui igual a GTA roubando um carro pega um vai para o outro dá para abrir daquele abre 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 você fez igual o carro lá do jogo lá então fechou literalmente aí apreda caramba caramba tanto lugar você mandou pelo lugar que não tem nada é sério? não tem nada aqui? nada que esse aqui não é eu não pego mais nada eu tenho uma AKM quer? pode ficar eu tenho uma uma velho eu não sei qual é o pior sim eu quero abrir e eu quero não tome valeu minha bala é a 762 né? hum tem um capacete nível 2 aqui em cima tem um capacete nível 2 aqui em cima eu pego então é sério isso? ué cadê o outro? ué cadê o outro? ela tá aqui embaixo tá conflando vamos apagar as casas estamos num lugar muito aberto tem uma luz aqui tem uma 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 M416 quer? M416 sim M416 sim pega aí é boa sim você quer? não sei não sei você quer ver cuidado parou um carro aqui perto peguei a munição? não pego então droga aí a munição que o senhor não precisa? não tenho só tenho duas Cuidado Cadê o carro? Tem um carro aqui, não é? Tem Você viu onde é que ele está, mais ou menos? Não Tem um carro aqui Você Vamos cair fora, não monta nem esse, hein, mano Hein? Vamos pegar o carro assim e mandar? Claro, não tem O dinheiro Ah, será que ele está roubado? Olha o carro, não se você está indo para a área desprotegida Olha o carro de corno aqui de novo Não Ah approved Não Cai Não 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 é ok por que ele é fumo? por que ele é fumo? por que ele é fumo? olha, foi! que foi Subiu? Segura, segura! Sai com o velho! Sai com o velho! Sai com o velho! Faguei! Maratão! Olha, olha! Seguindo com as lacinhas, os caras ficam caralho! Gostou, Lohana? Gostou do lado de qual? Gostou do lado de qual? Gostou do lado de qual? Ah, segura! Quero você! Tô na lista, cara! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau. E aí, Barbellos! E aí, Barbellos! Olha, olha, olha Barbellos! É muito velho, estúdio, certo, Ninho? Aham Ah, é, também Ah, é assim? Aham 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 Nossa, uma deus caras, estamos zoando Nossa, não precisa fazer isso não Você não é muito Muita vontade, campeão Aham Você atreveu a moto, atreveu a moto Atreveu o carro Atreveu tudo Nossa Saúde da moto aí Nossa Mota a moto aqui em cima do carro É É É Tá bom É 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 Ué, me atropelei Puxa Eu me atropelei, é sacerdote Eu pulei do carro e pude Pulei na frente do carro É 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